A praça Presidente Vargas ficou lotada. O público foi ver de perto a abertura do Natal em Pato Branco, que contou com a presença de lideranças locais no palco. Primeiro, o assentimento das luzes. Vamos para o acender das luzes da cidade de Pato Branco. Depois, a chegada daquele que desperta curiosidade entre as crianças e é símbolo deste período, o Papai Noel, foi recebido pela charanga de Natal. Durante o evento, um presente para a comunidade do bairro Frarom. Foi assinada a ordem de serviço para a construção do CEMEI, com 1.500 metros quadrados de área construída e investimentos de quase 4 milhões de reais. Depois, todos se dirigiram até a Casa Temática, inaugurada neste sábado. E neste ambiente, o Papai Noel vai receber as crianças, aliás, receber todas as famílias. Vai ter muitas atividades na praça, como shows e food trucks. Os food trucks vão estar a partir do dia 1º de dezembro. Então, todos os dias, apresentações aqui nesse palco, no palco da Praça Central. E aí a gente vai ter cinema itinerante, vai ter shows, vai ter show gospel, vai ter show para todos os gêneros, vai ter apresentação de dança, apresentação de teatro. Então, muitas atrações aí a gente vai ter passando pela praça aqui de Pato Branco. E quem foi na abertura, pode curtir boa música natalina com a cantora Kelly Possamay. Noite feliz, que você vai ter passando pela praça, que você vai ter passando pela praça. Amém.